Oi gente, tudo bom? Hoje eu tive a ideia de fazer um vídeo ensinando a fazer uma maquiagem inspirada nas meninas coreanas Quando eu tava no Canadá eu vi muitas meninas maravilhosas coreanas E cada vez mais eu tô interessada nessa rotina de skincare que tá super na moda agora Que são os 10 passos do skincare coreano E enfim, eu ando pesquisando muitas tendências de maquiagens que elas gostam de usar E hoje eu vou fazer a minha releitura, né? Não vai ser tipo, ah, elas fazem isso, isso e aquilo Mas hoje eu vou tentar reproduzir o que eu entendi E a minha leitura de todas essas maquiagens muito legais que eu vejo por aí Espero que vocês gostem e vamos lá Vou começar com esse primer aqui da Urban Decay Que ele é muito bom pra deixar a pele bem lisinha e com os poros bem disfarçados Agora eu vou passar um BB Cream coreano que eu comprei lá no Canadá E o acabamento dele é bem brilhoso Uma coisa que eu notei pessoalmente nas coreanas é que elas usam a pele muito brilhosa Assim, ela chama dewy Não sei como fala em português, mas tipo, dewy skin é tipo, tem uma luminosidade bem bonita E é assim que a gente vai deixar hoje E agora pra tirar alguns pontos vermelhos do meu rosto Eu vou passar um pouco de corretivo na testa, embaixo dos olhos, coisa assim E esse é o Fit Me da Maybelline Agora eu vou fazer minha sobrancelha com uma sombra E vou tentar não deixar ela muito marcada, mais esfumada Não sei como eu vou fazer isso Mas, enfim, é só tentar não marcar muito Vai ser difícil Bom, agora pra pele eu vou fazer uma coisa que eu acho super fofo Que é um efeito meio queimadinho do sol, assim Enfim, vou começar com esse tom aqui, meio queimadinho E depois eu vou passar um rosinha Ah, e o blush é da Elsie Acho que esse rosa deixou com muita cara de rosto queimado mesmo Eu vou voltar um pouco mais pra essa cor Que daí eu acho que vai ficar melhor E se exagerar demais é só pegar a Beauty Blender, esponjinha, sei lá E dar uma suavizada e consertar depois Quase nada é irreversível E agora eu vou desenhar umas sardinhas Porque eu acho que vai ficar mais fofo ainda Vou pegar a sombra de sobrancelha mesmo E vou tentar fazer com esse pincel aqui E sei lá, talvez... E agora eu vou pegar um pouco mais de blush E passar aqui um pouquinho Bom, agora a gente vai pros olhos E eu vou tentar fazer um olho bem brilhosinho E meio cintilante Meio rosinha, meio pêssego Que eu acho que combina, assim, com o estilo Vou usar minha paleta Venus Da Lime Crime E ela tem umas cores bem bonitinhas Tipo essa aqui Que eu acho que vai ficar legal E talvez essa Mas antes eu vou passar um primerzinho de olho da MAC O que eu sempre uso, sempre E agora eu vou... Agora o meu maior desafio vai ser Fazer um delineado pra baixo E esfumado Eu vou tentar fazer o delineado com sombra Vai ser um grande desafio Mas vou torcer pra dar tudo certo Vou fazer com esse marronzinho aqui Vou usar uma caneta delineadora marrom Da Kat Von D E eu também já notei que algumas fazem uma coisinha marrom, assim Embaixo, pra aumentar o olho Eu vou tentar fazer Espero que dê certo Vou pegar uma cor um pouquinho mais leve Essa aqui Se ficou boa eu não sei Depois disso eu me falo E agora pra dar um toquezinho a mais E ficar mais surfe Eu vou passar um pouco dessa caneta delineadora em glitter Da NYX Ela é muito legal Pra não ficar muito forte Vou passar um pouco da sombra rosa por cima de novo Agora eu vou passar um lapisinho branco dentro da linha d'água Pra dar um toquezinho Sério, o lapis branco faz muita diferença Porque faz o olho parecer bem maior, sabe? Isso puxa indo um pouquinho mais aqui na bordinha Meu sonho é ter circle lens Eu podia fazer tipo um super olhão agora E ia ficar tão legal E vou dar uma esfumadinha aqui Agora vou botar essa máscara aqui Better Than Sex Da Too Faced Que é a minha máscara favorita da vida Agora não posso deixar de passar um iluminadorzinho Vou passar um mais sutil Que é o Soft and Gentle da MAC E agora vou fazer a minha tendência favorita de todas Que é o Gradient Lips Eu vou usar esse produto aqui Que tá escrito Tint Mas eu não sei se é o tal do famoso Lip Tint Que é tipo uma aguinha colorida Porque quando eu tava lá na loja A menina que era coreana assim Tudo que ela mandava fazer Eu meio que fazia Pra ficar super tipo legal E ela falou que isso aqui Não deixa a boca tão seca Que nem o Lip Tint É tradicional Que é aquela aguinha E esse meio que parece um gloss Enfim Eu vou usar isso E vou usar um gloss da NYX Bem normal É meio estranho me olhar assim E não ter contorno Mas eu achei essa maquiagem muito fofa Espero que vocês tenham gostado do resultado Gente, antes, sei lá, né Que as pessoas às vezes confundem as coisas Eu não tô tentando me parecer com uma coreana, tá É pra ser uma maquiagem inspirada nas tendências de maquiagens da Coreia Tá, é antes que venham me xingar Ou sei lá Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem dicas pra maquiagem ficar mais parecida ainda com as tendências coreanas Por favor, me deem dicas Eu vou amar E eu vou amar dicas de produtos também Vai ser muito legal É isso então Talvez me perguntem se eu curto K-pop Não curto Eu curto mais É moda e beleza Deles E enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar em gostei Se inscrever no meu canal E... Essas coisas de... Né Que a gente se impede Que é meio chato Mas tem o que fazer E é isso Tchau